Música Olá, maninhos! Eu sou Franci Ribeiro, vocalista da banda Lamazon e estamos muito felizes em participar do projeto Minha Banda na Cultura. Nesse momento delicado em que estamos vivendo, nós da classe artística e musical, a gente agradece muito o apoio do Bampará e da TV Cultura. Muito obrigada! Vem sentir meu calor Vem provar desse amor que rasgando o meu peito está Ora, fica comigo Vem sentir meu calor Vem provar desse amor que rasgando o meu peito está Quero ter, quero estar junto a ti Quero um sonho sonhar, acordar te amando E no chamego não vou resistir Deixar meu coração explodir Fica comigo é bom Banho de carinho é bom, bom, bom Fica comigo é bom Mãe de prazer é bom Fica comigo é bom Mãe de prazer é bom, bom, bom Fica comigo é bom Mãe de prazer Ora, fica comigo Vem sentir meu calor Vem provar desse amor que rasgando meu peito está Ora, fica comigo Vem sentir meu calor Vem provar desse amor que rasgando meu peito está Quero ter, quero estar junto a ti Quero sonhar, sonhar aguardar E no chamego não vou resistir Deixar meu coração explodir Patrocínio Bampará Realização Academia Paraense de Música Correalização Cultura Rede de Comunicação Parceria Sindicato dos Músicos do Pará Apoio Secute Governo do Pará Onde tem Pará, tem Bampará Tem Bampará para fazer seu dinheiro render e seu tempo também É só acessar um dos nossos canais digitais para pagar contas Conseguir crédito Fazer transferências Recarga de celular E até imprimir seu cartão na hora Seja cliente e tenha todas as facilidades de um banco inovador E você, tem Bampará? Bampará, onde tem Pará, tem Bampará